Que foguete para o Lucas, que já sai rápido. Olha aí o Praia Caçapa! Gol! Menos de 4 minutos. Foi tentar dominar a bola, o Leveira passou entre as pernas, Tiaguinho acreditou e rolou no pé esquerdo, no canto direito do Lucas Oliveira. Aberta a lata do timão no Flamir Marques. Faltando 16 e meio para o intervalo, Tiaguinho, 1 para o Praia, 0 para o timão, Paulinho! Tiaguinho, jogador experiente, canhoto, né? Muita qualidade, finaliza muito bem, atirou com muita qualidade do lado direito do Lucas Oliveira. Agora o primeiro passo do Corinthians lá na ala já foi esperado. O Canabarro número 87. Lé! E agora vai para a ala, meteu lá dentro, olha a triangulação, golaço! Gol! Laço do timão em 3 toques na bola. Lé! Ele acha o Levy de primeira. Canabarro sem deixar a bola cair. Toca de pé direito no canto do goleiro, empata o jogo. É gol do timão no Flamir Marques. Canabarro tá tudo igual. Um no placar, o Praia saiu na frente, o Corinthians empatou, o Corinthians com 5 faltas já estourado. Cauê tenta o giro contra 2, perdeu! Perde a bola, vem 2 contra 1, olha o Praia aí, bola rolada para o Rafa. Leu gol, Caçapa! Rafa na assistência do Neto que roubou a bola. 2 contra 1, ele carregou, esperou um momento, rolou para o Rafa Canhotinho. Bateu de pé esquerdo na saída do Lucas para o fundo do gol. Na frente de novo o time mineiro. 2 e 51 para o intervalo, 2 a 1 para o Praia. Paulinho! Muito jogo ainda pela frente. Cauê ficou reclamando ali de um choque no rosto. Rafa, mete na frente e sai a tabela. Pode inverter, bate de bico, golaço! Claudinho de bico também vale entre as pernas do Lucas Oliveira na tabela com o Rafa. Ele bate para o gol, a bola passa entre as pernas do goleiro e vai para o fundo da rede. Dois minutos, olha o Praia. Fora de casa de novo, aprontando o time de... Ela pediu para a gente mandar um abraço para a galera da ABL. Estamos reunidos, torcendo pelo Praia Clube. Valeu! Boa! Olha o chute de fora, golaço! Gol! Foguinho para o Corinthians! Uma pancada de pé direito lá da marca do lance livre! E o Wolverine com a...